Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Larissa e hoje eu vou renovar minhas miçangas e eu já tô aqui na loja. Tô falando meio baixo, gente, porque se me der vergonha. E olha, aqui tem muita miçanga. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Ah, mas antes, já deixa o like se vocês gostam de miçanga e eu vou mostrar pra vocês todas as opções que tem. Sério, tá muito linda as miçangas aqui, gente. Olha, galera, tem muita miçanga. É tipo tudo isso daqui de miçanga. Olha, gente, é tudo isso daqui até o final. É tipo tudo isso. Eu acho que ele tem mais coisa pra fazer e tal. Ó, toda essa parte aqui. E aqui, olha, tem algumas coisas que eu gostei. Eu gostei muito dessa concha. Ó, eu acho que fazer um colar pra vocês com essa concha e ficaria lindo, né? Tipo um colar de concha. Ai, ficaria as conchas. Gente, vai ficar muito lindo. Eu acho que eu vou comprar pra fazer novidade pra vocês. Ah, e se vocês gostam de miçanga, eu tenho um Instagram de bijus que eu vendo pelo direct. E, gente, se vocês não seguem, segue lá. Vai estar aqui embaixo, que é bijus da Lari com H no final. Então vamos começar a compra, né? Sem enrolação. Gente, hoje eu tô aqui com a minha cestinha. Eu vou deixar aqui, né? Porque eu vou filmar pra vocês. E aí, pra não atrapalhar. Então, ó, deixa eu abrir a câmera. Olha que lindo, gente. Eu vou falar mais alto, né? Porque senão esse vídeo vai virar mais ASMR. Mas, ó, olha essas miçangas, gente. Elas são maiorzinhas das que eu tenho. Eu achei elas muito bonitinhas. Olha essa letrinha, gente. Que linda. Gostei muito. Olha, de sorvetinho. Que fofo. Tem muita miçanga. Mas eu não sei agora o que que eu vou querer. Ai, socorro. Gente, eu achei essas cordinhas muito legais. E dá pra fazer colar, pulseira, essas coisas. E fica muito lindo. E tem essas duas cores aqui, ó. O rosa claro e o rosa escuro. Que eu achei muito lindo. E também tem esse aqui, ó. Que é branco e preto. Tá vendo? Que eu acho que ele é muito lindo também. Eu acho que eu vou levar um desse. Um desse rosa escuro. E um desse rosa claro. Só que eu tô achando esse rosa claro muito pequeno, não tá? Olha a diferença. Acho que tá muito pequeno. Ah, mas não tem problema. Eu vou levar um desse. Acho que fica mais bonitinho, né? Mais delicado. Eu vou levar um desse. Só que eu não sei só como eu vou tirar, né? Ai, gente. Eu vou dar um jeito. Então esses daqui eu vou pegar depois. Mas eu vou pegar. Gente, a moça pegou pra mim. Olha isso. As cordinhas aqui, ó. Uma rosa clara, rosa escuro e a preta e branca. Amei. Gente, então eu acho que dessa loja eu vou levar esse daqui, ó. Que é só essas cordinhas. E esse daqui, que é o negocinho de pôr em colar. Gente, naquela loja, essa aqui, ó. Acabei de sair. Eu comprei mais algumas coisas também. Tipo, o anzol de brinco. Essas coisas. Agora a gente tá procurando mais loja de miçanga. Gente, próxima loja então. Estão aqui, ó. Nessa parte cheia de miçangas. E eu amei essas letrinhas. Eu vou mostrar pra vocês tudo que tem. Olha, tem bastante coisa. E a gente vai escolher juntos. Abri aqui a câmera pra mostrar. Deixa eu abrir mais. Isso. Aqui pra mostrar pra vocês. E olha, tem muita coisa. E eu acho isso daqui lindíssimo. Eu amo isso daqui. Gente, essas estrelas eu achei lindíssimas. Lindas. Olha, eu amei tudo daqui. Ai, que lindo. Sério, eu amei. E eu acho que eu vou levar uma estrelinha dessa. Gente, eu achei isso que lindo. Porque é com... É as letrinhas. Então dá pra fazer colar com o inicial do nome. E olha, aqui tem bastante miçanga. Gente, eu tô muito em dúvida. Olha essas aqui. Gente, é meio metálica. Tá vendo? Que lindas. Acho que eu vou querer dessa. Queremos duas dessa. Olha que lindas. Gente, olha essa miçanga que eu achei. Lilás. Muito linda. Vou levar também. Tô deixando tudo aqui na mesa. Porque depois a gente faz um confere e vê se tudo isso aqui a gente vai usar mesmo. Então, ó. Ai, eu amei essa cor aqui lilás. Acho que eu vou levar mais uns dois. Porque esse lilás é muito lindo. E eu amo lilás. Então, tipo, dá pra fazer bastante coisa. E deixa eu ver o que mais que tem. Gente, o que vocês levariam? Olha, porque eu tô bem na dúvida. Gente, eu amei essas miçangas. Olha isso. Essa rosa. Olha que linda. Ela é meio transparentinha. Sei lá. Eu não sei explicar. Mas ela é muito bonita. Olha. Amei. Eu queria levar uma dessa. Pronto. Então, se fosse uma cestinha. Facilitou, né? Porque agora a gente coloca tudo aqui dentro. E eu tô pirando. Por mim, eu levava todas as miçangas pra trazer várias novidades pra vocês. Mas calma aqui. Eu tô vendo mais coisa. Ó, aqui embaixo tem muita coisa bonita. Então, olha essas aqui, ó. Essas rosinhas aqui, ó. Pera. Essa aqui, ó. Eu achei lindo. Dá pra fazer uma pulseira linda. Ai. Amei. Dá pra pôr em fone strap também. Ai, gente. Vou levar uma dessa. Olha que linda. Nossa. Eu achei lindíssima. Ó. Ela é tipo um... Um metálico. Sei lá. Gente, olha que lindinhos aqui. Tem as partes dos brincos. Eu achei muito bonitinho. Tem esse daqui de estrela cadente. Eu não tenho estrela cadente. Mãe, o que você acha de eu levar um de estrela cadente? É lindo, né? É lindo. Eu vou levar algo lindo. Ai, eu vou levar, tipo... Dois. Quatro. Seis. Seis dá três. Então, eu vou pegar mais. Oito. Gente, muito lindinhos. Vou colocar aqui, então, na cestinha. Você vai querer levar assim? Ai, é bonito, né? Ai, gente. Achei bonitinho esse, ó. Ele tem, tipo, umas frutinhas dentro. Achei aqui porque eu quero levar de batata. Olha que bonitinha a batatinha. Vou lavar, então. Dois. Quatro. Seis. Oito. Aqui. Olha que bonitinhos. E eu tô pensando também... Ah, tem mais de bala. Nessas bales. Ai, que lindo, gente. Eu sou apaixonada nesses daqui. Olha que lindos. Gente, tem esses daqui assim também, ó. São lindos. Olha. Muito lindos. Esses daqui eu não tenho. Esses daqui, ó, mordido. Ai, que fofinho. Eu não tenho mordido. Achei bonito. Ó. Tem vários. Bem bonitinho, gente. Mas, ó. Eu amei o de pizza também. Olha. Tem de pizza. De pizza. Eu vou levar. Deixa eu ver. Dois. Quatro. Seis. Oito. Oito. Tá bom. Ai, galera. Comprei. Comprei não, né? Ainda vou comprar. Ai, que lindo, gente. Esse laranja. Ai, eu adorei o laranja, gente. Eu quero levar o laranja. Olha que lindo. Olha isso, gente. Ai, que lindo. Eu vou levar. Gente, tem de Natal. Eu vou querer comprar pra vocês ficarem lindas e lindos no Natal, gente. Ó. Com pulseirinha de Natal. Ai. Muito lindo. Ai, tem carinha de emoji. Olha esses daqui. Que lindos. É redondinho. Esse daqui, ó. Ele já é quadrado. Tá vendo? Esse daqui tem de frutinha. De coração partilho. De coração consertado. Ai. Tem de animal. Olha que lindo, gente. É de joaninha. Ai, que lindo. Eu amei. Ó. Isso aqui tudo é desse negocinho. Não é diferente, gente? É tipo um silicone. Eu não sei do que que é. Mas acho que é de silicone, né? Ai, tem tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui, ó. Deixa eu abrir a câmera. Tudo isso daqui, assim. Até aqui. Desses. Ó. Tem aqui, ó. Tem marrom. Tem de todas as cores. E aqui tem mais miçanga. E olha, eu amei. Essas aqui, ó. Que são quadradas. Tá vendo? Elas são muito bonitas. Ai, aqui tem os modelos de exemplo. Olha como fica lindo o quadrado. Aí, aqui tem mais quadrado. Mais quadrado. Olha, gente. Eu amei. Olha, eu acho que vou levar umas duas dessa. Umas duas dessa, vai. E deixa eu ver desse lado. Ai, é bonito. Olha quanta coisa que tem. Essa parte é bem colorida. Ai, essa loja é minha favorita, gente. Tem muita coisa legal. E todo dia tem novidade diferente. Todo dia não, né? Mas toda vez que eu venho aqui, tem novidade diferente. Aí, ó. Olha que lindas essas estrelinhas. Transparente. Ó, e eu adoro fazer combinação. Eu... Ai, não tá focando. Não, foco. E eu acho que daria pra fazer uma combinação linda com essas estrelinhas. Momento Larissa apaixonada nas coisinhas. Gente, eu amei. E tipo, eu adoro fazer funstore e colocar essas aqui maiores. Então, eu acho que isso daqui é perfeito. E eu... Ó, essa quadrada aqui também é linda. Dá pra fazer funstore. E eu quero ver todo mundo comprando, hein? Lá no Instagram e justa lá. Galera. Então, eu mostrei pra vocês tudo que eu fui comprando aqui na loja. E eu amei as coisas daqui. Tem, tipo, muita coisa legal. Da outra vez que eu fiz as comprinhas, que se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima nos cards. Depois desse vídeo, passa por lá, porque tá muito legal. Também mostro muitas novidades. E depois, eu posso organizar tudo. Porque eu adoro organizar. Então, eu posso comprar um outro organizador só pra mostrar pra vocês organizando. Não, se bem que eu acho que tem organizador em casa. Então, eu posso organizar um que já tem. Então, eu vou... Ó, gente, vamos fazer um combinado aqui. Você tem que se inscrever aqui no canal. Pra você não perder o vídeo. Os próximos vídeos. Porque eu vou ensinar vocês a fazerem. Então, se você também tem a sua própria lojinha, é muito legal você acompanhar os vídeos. Porque eu vou... Porque... Gente, eu falo muito rápido, né? Falo mais devagar, calma. Então, pessoal. É muito, muito, muito importante você estar inscrito. Porque você vai receber todas as novidades. Todas as novidades! Gente, então, essa foi a minha comprinha. Eu vou agora lá pagar. Mas não esquece de se inscrever no canal. Pra você acompanhar os próximos vídeos. Que vai ser mostrando o que eu comprei. Que foi bastante coisa. E organizando. Que vocês adoraram o vídeo. Organizando, gente. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto